Galera, antes desse corte continuar o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal tamo junto Toguro, o Jorla tava falando assim qual que é a dica que a gente dá pra pessoas que estão começando que tá sem o microfone do Toguro foi, voltou é algo que vamos lá antigamente Betão daqui um ano, dois anos atrás, quatro, três, cinco o que que era valorizado na suplementação, o que que vendia youtuber o youtuber, eu tô de dieta o youtuber tinha muito mais relevância financeira do que o atleta até esses dias, até hoje vamos dizer o que que tem muita relevância hoje atleta, só que eu vejo que são cinco, quatro atletas que tão ganhando bem, Jorla você vai me corrigir ganhando bem acima do 100k são quatro atletas que tão calma que eu não vi o contrato de Jorla eu acho que são dois atletas no Brasil que tá ganhando mais de 100k quantos? dois atletas e dois atletas, fala outro dois atletas? atleta, pai que tá ganhando mais de 100k atleta, pai competitivo vai pro Olimpia eu conto dez 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 que tá na atividade que compete que tá é? eu não sei mas assim, você tá falando 100k de um patrocínio ou no geral? só de suplemento ah, só da marca de suplemento cara, eu conto uns dez dez, eu acho rapaz rapaz acima de 100k uns dez é, entre entre competindo que seja que seja, vai dez quantos atletas tem no Brasil, Jorla? não faço ideia eu conto dez aqui quantos atletas tem no Brasil, total? porra sei lá, mano então, mano atleta são poucos atletas que tão sendo valorizados mas assim você tem que ver diferente eu posso falar trinta aqui mas não pode contar só suplemento porque hoje o atleta ele tem roupa ele tem suplemento o jogo o jogo tá legalizado o jogo legalizou né mas são poucos atletas que tão divulgando o jogo é então, mas você tem o jogo inclusive eu vou trazer uma proposta de você pra Maromba Bet tá, pai? igual o legal o Gnome é patrocinado é, eu vi ele postando é, e você será o próximo o Gnome é um cara aí que tá beirando os três dígitos eu acho que eu acho que a Maromba Bet tá pagando mais que muito patrocina pra ir aí mas não é o caso vamos responder a pergunta, pai? eu conto trinta atletas acima de eu tive uma reunião eu tive uma reunião em Miami com um conhecido meu um ex-patrocinador que a gente falou pô, teu guru quero conversar vamos jantar e a gente tava falando sobre esse mesmo assunto e ele tem patrocinados na México tem patrocinados em X em Y e ele me mostrou alguns atletas patrocinados lá que não competem mas são aquele como é que aquele cara aqui Sam alguma coisa moleque Sam Sulek esse moleque aí tá estourado e ele não é atleta ele não tem nem shape pra competir mas ele é fit então qual que é o futuro é o maromba lifestyle qual que é o futuro pra alguém ser realmente ganhar o cara tem que ter um shape bacana tem que ser carismático tem que saber se comunicar e tem que vender então só aquele atleta que ganha título 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 sabe se comunicar ele tem uma rede social boa eu já vi história de atleta que não consegue gravar um vídeo não quer não quer saber da rede social hoje uma pessoa pra ser bem contratada ele tem que ter um shape maneiro ele tem que saber se comunicar o mínimo e tem que ter a rede social boa então é um conjunto tem pessoas que só tem a rede social boa ali e as vezes não conseguem fazer uma venda igual tu falou das meninas as vezes o cara tem um baita shape e não consegue vender mas isso que você está falando voltando até na sua pergunta eu falo para os caras que é o conteúdo do Olympians que você falou o Olympians não é só conteúdo sexual você tem atletas que mostram a preparação tipo no Olympians num privado alguma coisa assim e ganha dinheiro com isso Diogo Mutinego o cara ganhou uma grana se preparando para o Olympians ele fez um conteúdo só para os melhores amigos ganhou um dinheiro dinheiro alto então assim eu vejo que muito atleta acho que é só competir ou postar o patrocinador cara a galera que é fã ele quer ver o dia a dia do cara ele quer ver a hora que ele acorda ele quer ele quer dica do dia a dia de alimentação você vai para um restaurante pô o que que eu como a caranga do cara ele quer ver os casos ele quer ver o dia a dia hein pai consegue ver um vídeo aí no canal Cartel Maromba Cartel Maromba era antiga BTV ah sei você já gravou vídeo pra BTV pô? não por que não? ah é porque é da caverna né mas acho que é diferente você tava no Rio a BTV era São Paulo é mas teve oportunidade teve um não nunca me chamaram põe aí Toguro Cobrando Ramon vídeos dentro do canal põe aí Cartel Maromba galera esse é o antigo canal da BTV que era o canal mais estourado da época né cara de Rio é pra baixo pra baixo isso é legal pra baixo pra baixo põe Toguro Ramon lá pra ver tira ali o Toguro Cobrando Ramon põe Toguro Ramon consultoria entrando venda aprovada opa valeu galera tamo junto não papai volta lá na pesquisa Toguro Ramon Toguro mandou um real pro Ramon na frente da Sayuri 3 anos atrás esse vídeo pai esse é um vídeo que eu cobro Ramon Ramon você tem que produzir conteúdo você tem que falar nas câmeras e você tem que ter o seu próprio canal quantos anos atrás ou nossa cadê outra meu canal tava 3 anos eu participei do canal da BTV batendo 30 a menor de acesso então tipo a gente teve a nossa fase teve uma fase então mas aí eu vou te perguntar um negócio também esse vídeo aí tem 3 anos né tá bem produzido ali o início põe lá põe lá põe lá o iniciozinho ali tem o teu comercial ali tu vê que tem uma produção tu acha que só o conteúdo em si ele vende a galera curte ou tem que ter uma produçãozinha pra ele dar uma incrementada aí vem a novela que muita gente reclimina você deu o exemplo do Sam Sulek né ele a câmera GoPro acabou sem corte acabou sem corte seco uma hora ele falando eu não entendo na realidade essa parada sempre me pegou porque eu falo assim cara o que eu tenho que fazer pra poder alcançar porque eu não sei cara não tem uma receita será que esse é o brilho de cada um também esse vídeo tá passando aqui pai na tv pra galera tá passando pra galera caralho cobrei o Ramon aí pai há 3 anos atrás irmão você tem que tirar eu acho que tem um vídeo nesse mesmo vídeo eu falei você tem seu passaporte tenho visto e aí você tá com o celular ou tá com a câmera porque o canal tem que tirar a mão já tinha um físico bom na realidade estrutura você é louco só a carinha do Ramon é bem novinho mudou pra caralho a cara mostrou o shape cadê o shape do Ramon 3 anos já era trincado já tava todo isso aí é pós pandemia ele não tá nem treinando treinava na laje joguia peso pro alto ele chegou com o shape não chegou sem shape aí ele foi recém-chegado do Acre não ele já tinha uns já tinha um tempo já né tá bem mais novo né tá saindo o som pra galera ou não 3 anos atrás soltava pipa ainda não isso eram umas linhas que a gente doava na pandemia pra molecada você tinha uma 50 tatuagem a menos nessa época né eu me vejo ele sem frango como eu sem câmera como eu ficaria sem poder gravar é tipo agoniado mano como assim imagina eu acho que eu dei um celular pra ele nesse vídeo aí olha lá põe lá nas betas põe lá isso quantos anos atrás contrato aumentar acesso patrocínio 3 anos atrás olha lá e você já cobrando monetizar collab com outros canais transformar em 10 milhões transformar em hobby em negócios cara se o Ramon tivesse seguido esquece seguido isso a risca do jeito que você colocou ele não tinha que aprender inglês era mímica mandarim indiano qualquer tipo ele tava fazendo um milhão de dólares por mês se ele tivesse seguido isso há 3 anos mas o si não existe né vamos falar agora vamos embora mas aí Betão vou entrar até numa defesa porque eu acho que é difícil pra cacete o cara seguir essa tudo bem que teve cara que conseguiu tipo um sebum conseguiu mas ele tá num outro país também a gente tem que levar muita consideração o cara seguir aquilo ali e porra focar mesmo no treino na dieta é foda cara o que é aquele erro ali que tá dando erro o youtube não está entendeu é sinistro eu acho que é sinistro entendeu o cara chegar se dedicar 100% ainda mais ele sem conhecer a estrutura sem ter muita informação ele não eu vou fazer isso vou fazer isso vou treinar vou comer não sei o que porque por um lado vem a cobrança não você tem que treinar comer dormir não sei o que por outro lado vem tanto que quando a gente viajou ele falava ele pô cara tem que fazer essas paradas tem hora que eu quero descansar eu falei cara foca que esse é o teu trabalho teu trabalho são dois tem que fazer os conteúdos e tem que treinar comer e dormir 100% então o atleta fazer isso sozinho pegar o celular montar um tripé cara é difícil mano você acha que a gente vai encontrar é difícil um novo Ramon no Brasil eu acho que não e se eu te propuser uma parada aí ô Betão você tem que tirar um dinheiro do bolso na verdade pra bancar um projeto meu aqui né eu comprei o uísque cara tá vazio deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu também não sei a história tá eu tô perguntando é sério você foi o primeiro cara que trouxe o Ramon do Acre foi isso como é que você descobriu ele Instagram você olhou no Instagram como eu descubro várias pessoas falou pô esse cara aqui vou buscar foi assim mas ele mandou mensagem pra você eu mandei pô tô pagando passagem pra tu vem é paguei passagem mas foi aleatório alguém te mandou olha esse moleque aqui não ninguém mandou não tu foi lá e viu de repente assim pode ter alguém por aí pode ter um ou vários Ramons aí por aí a gente não sabe só que eu falo como que isso como é que é isso se você tá procurando paradinhas de qualidade que realmente batem então você precisa conhecer a Red Chat Gnomo, Jorlan e William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red e pra garantir aquele desconto em suas compras corre para o link do revendedor que tá aqui na descrição tá aqui na descrição